Oi, oi, gente! Como vocês estão? Vocês estão bem? Iniciando aqui mais um vídeo no canal. E o vídeo de hoje é extremamente especial. Sério, eu fiquei muito feliz em saber que o meu trabalho tá dando resultado e tô fechando parcerias incríveis. Eu queria muito agradecer a Gingiberry, eu acho que é assim que se pronuncia, que é uma marca de acessórios internacional importada e que me deu essa oportunidade de mostrar pra vocês algumas peças que eles trabalham. E sério, gente, vocês vão ficar encantadas assim como eu. Vocês sabem que os acessórios são indispensáveis no guarda-roupa de qualquer mulher e até mesmo no guarda-roupa dos homens, né? Porque tem o poder de transformar completamente até mesmo os looks mais básicos. Os acessórios são essenciais, gente. Toda mulher precisa ter. Além disso, ajuda a compor o look, deixar ele mais elegante, sofisticado, bonito. Você pode montar um look totalmente preto. Se você colocar os acessórios, já dá outra diferença. O look fica muito mais elegante, fica incrível. E eu não vivo sem acessórios, inclusive eu procuro comprar sempre uma peça de qualidade boa. Até porque, gente, vocês sabem, pra quem me acompanha, que eu não tiro meus anéis, que eu não tiro colar, que eu não tiro brinco, que eu não tiro pulseira. Eu não tiro absolutamente nada pra dormir, pra tomar banho. Então por isso que eu sempre busco peças de qualidade boa. Ou prata 925 ou ouro. Como ouro é um pouco mais caro, então eu sempre procuro buscar prata, né? E prata combina muito comigo, eu gosto demais. Inclusive eu gosto também de compor um look usando as duas peças, que é o dourado e o prata. Eu acho que fica bem elegante. E dá um diferencial a hora que você junta as duas peças, né? O dourado e o prata. Eu particularmente gosto. Antigamente eu não conseguia. Ou era só prata ou era só dourado. Hoje eu misturo um pouquinho de cada e fica incrível. E a gente, Barry, me convidou pra mostrar algumas peças deles. E é um dos melhores recebidos de acessórios aqui deste canal e de toda a minha vida. Eu fiquei muito feliz. E vocês, seguidores, têm 25% de desconto usando o meu cupom que eu vou estar deixando aqui em qualquer pedido. Lembrando vocês que a marca não é brasileira, mas eles entregam pra todo lugar. E lá as peças são em dólares, então vocês têm que converter. E é um pouquinho mais caro, tá? Mas vale a pena porque as peças são de alta qualidade, então eles usam ouro mesmo, tá? 18 quilates e prata 925. E também tem alguns acessórios que são banhados. As peças são hipoalergênico. Eles me mandaram quatro caixinhas e veio muita, muita peça. Ao total são 15 peças. Lembrando que tem algumas que são conjuntos, então tem muito mais do que 15 peças, se você for ver. E eu vou abrir aqui uma por uma. Vem muito bem embaladinho, demorou um pouquinho pra chegar, acho que foi uns 20 dias, gente. Demorou bastante até. Mas chegou e isso é o mais importante. E vocês acreditam que aqui tem mais de 2 mil reais em peças? Eu tô muito chique, gente. Vocês não estão entendendo? E é isso, fiquei muito feliz. E são peças de qualidade. Eu vou estar deixando o link de todas as peças aqui na descrição pra vocês, junto com o meu pão de desconto. Caso vocês tenham alguma dúvida ao decorrer do vídeo, pode comentar aqui nos comentários, que eu vou responder cada uma de vocês. Então vamos abrir aqui o primeiro. Ó, veio assim. Todos os pedidos veio muito bem embalado. E veio esse papel seda, que ele é todo personalizado com o logo da marca. E aqui vem um papelzinho. E aqui dentro veio uma flanela pra limpar as nossas peças. Demais, né? Todo o pacote veio assim. E eu vou virar a câmera pra vocês verem melhor os recebidos. Porque eu mostrando daqui fica mais difícil, né? Ó. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Ele é super delicado E ele também é em ouro De brinco esse é meu favorito Eu amei ele, que ele é delicado, pequenininho Do jeito que eu gosto, sabe? Ó E esse anel Que ele é do conjuntinho, né? Que vem o colar e o brinco Olha que tudo E esse eu acho que cabe aqui no meu dedo do meio E olha essa composição Que perfeito Que perfeito E tem esse daqui Gente, olha como os acessórios fazem diferença na hora de montar um look É tudo, né? E o vídeo foi esse Espero muito que vocês tenham gostado Se vocês já gostam desse tipo de vídeo Curte pra me ajudar aí no engajamento Se inscreve aqui no canal Compartilha com todo mundo E eu vou estar deixando meu cupom de desconto aqui pra vocês Junto com o link de todas as peças E a loja também, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo e até o próximo Tchau